Eu também vi as imagens e posso te falar uma coisa, além de ficar revoltado, eu arrepio só de lembrar tamanha crueldade, como que uma pessoa, um ser humano que deveria ser um ser racional pode fazer aquilo com um animal, um animal de estimação e um animal tão pequenininho ali indefeso era um filhote. A história aconteceu ontem no início da tarde aqui em Trindade ali no bairro Santuário, que fica aqui na região central da cidade, próximo à Vila São Cotolenco populares flagraram essa mulher cometendo o ato insano ela está ali na porta de uma casa, maltratando o cachorrinho, ele está amarrado a uma coleira quando ela começa a rodar e bater ele no chão, além de enforcar ali com a coleira ela faz aquilo até que o animal perde a vida as pessoas que viram, presenciaram e registraram o fato, chamaram a polícia a polícia militar esteve no local ali, fez o detimento dela e depois a polícia civil entrou em cena e agora ela já não está mais aqui no DP nós estamos aqui no DP de Trindade, na região central, ela já desceu para o presídio o doutor Vicente Stable vai contar pra gente o que aconteceu boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, se vê bom, na tarde de ontem, no início da tarde de ontem por volta das 14 horas a polícia militar foi acionada sob uma denúncia de maus tratos animais a um cãozinho e foram para o local e chegando no local constataram que o filhote, né, já estava sem vida e a senhora que praticou esses atos havia sido detida por populares e o qual filmaram também o ato bárbaro, né, praticado por ela a polícia militar, ao constatar as imagens juntamente com os populares trouxeram a senhora que praticou o ato para a delegacia de polícia com a qual foi atuada em flagrante por crimes de maus tratos, né lembrando que agora com a nova mudança da lei quando envolve cães e gatos há uma qualificadora e deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo e passa a ser um crime né, já com potencial ofensivo maior com uma qualificadora de 2 a 5 anos ou seja, sequer na esfera policial é arbitrado fiança é, como são animais de estimação cães e gatos com essa mudança na legislação claro, não se deve fazer isso com animal nenhum mas como são animais de estimação classificados, né o cachorro o gato e da forma que foi feito é um crime grave afirmativo inclusive causou bastante repulsa na população né tanto é que a própria população é deteve essa senhora e acionou a polícia e nas redes sociais como foi circulando aí essa essas imagens a população ficou bem revoltada Branquinho Silvia, pergunta no estúdio eu pergunto pergunto pelo seguinte primeiramente é pra servir de alerta e é um tapa na nossa cara é eu quero saber da polícia porque se eu presencio se aquilo é uma criança a gente tá falando um filhotinho então vamos substituir por uma criancinha pequena eu estou ali com o celular filmando estou vendo uma mulher quase matar uma criança eu tenho que intervir a pessoa não tava com nenhuma arma na mão não tinha uma faca na mão eu a sensação que eu tenho como ser humano é de haver uma total intervenção pra evitar a morte nesse caso as pessoas estão filmando não deveria ter sido feito isso também? existe algum tipo de crime que pode recair sobre essas pessoas que filmaram e não ajudaram? sobre aquelas pessoas ali que filmaram né aquele ato ali naquele momento e não fizeram nada por exemplo é um animalzinho mas poderia ser uma criança é um ser vivente essas pessoas que viram registraram mas não fizeram nada pra tentar ajudar impedir aquele crime elas também podem acabar respondendo? bom na verdade é o seguinte caso fosse uma criança ou um ser humano qualquer naquela situação aquelas pessoas que estavam assistindo se elas apenas não tivessem nenhuma interferência no ato né nem tão pouco um comportamento anterior incentivaram aquela aquela prática elas responderiam apenas por omissão de socorro né artigo 135 do código penal todavia como era um animal né em que pese existia esse dever moral de da sociedade intervir tentar evitar aquele ato não caracteriza o crime as pessoas que não fizeram nenhuma intervenção a tempestiva a ponto de salvar a vida do animal agora eu te pergunto o outro lado da história doutor por exemplo se eu presencio um ato daquele e claro dentro da razoabilidade vou lá e contenho ela se for preciso usar de força que se use se eu fizer algo assim eu posso responder por um crime? não negativo se você o cidadão muitas vezes ele fica com medo de de responder porque pode dar problema aquela senhora é por ser mulher as coisas invertem as notícias chegam deturpadas poderia chegar que ela foi vítima de 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 agressão né enfim poderia tudo inverter mas qualquer um do povo pode fazer intervenção dentro das condições né muitas vezes não é às vezes aconselhado pra pra que não não corra um perigo mas nesse caso ali perfeitamente poderia haver intervenção da das pessoas que estavam ali filmando evitando o mal maior que era a a morte do cãozinho né todavia olhando ali o depoimento das pessoas das testemunhas segundo elas quando elas presenciaram que a a senhora estava puxando primeiramente o cãozinho é a reação de um foi filmar aí pra ter como elemento de provas né e enquanto ele foi na direção só que quando ele foi na direção é não dava mais tempo já começou a girar foi muito rápido com o cão né batendo no chão e o cãozinho aí já estava sem sem vida caso fique constatado por um motivo qualquer que essas pessoas ali estavam sabiam que aquilo estava acontecendo e de alguma forma incentivaram tomaram uma uma alguma atitude pra que agravasse mais por exemplo né alguém falando isso mesmo faz mesmo que eu estou filmando pode fazer né aí sim ele estaria incentivando e poderia ser um partícipe ali naquela situação muito bem obrigado doutor Vicente essas imagens me causaram muita repulsa Silvia é muito triste ver essa mulher de 43 anos fazer uma coisa como essa agora ela já está já desceu né como a gente fala no linguajar já desceu lá pro presídio vai responder e que pague pelo crime Silvia